Você pode usar o Firefox, pode usar o Opera, e pode usar o PULP. Aí o próximo aqui, para você adicionar o seu parente. Os três aqui para editar a renda, a data de nascimento deles. E aqui para vocês salvarem a sua nota. Vocês definem essa sua nota aqui. Esse aqui é o Google Chrome, você pode usar o Firefox. Pode usar o Opera, e pode usar o PULP. Aí o próximo aqui, para você adicionar o seu parente. Os três aqui para editar a renda, a data de nascimento deles. E aqui para vocês salvarem a sua nota. Vocês definem essa sua nota aqui. Então, pronto. Agora eu vou fazer o meu jornal de redor. Eu vou mambar com algumas pessoas aqui. Eu vou responder a dois anos. Vamos lá. Vamos lá. Salam mais. Um lugar em dia. Obrigado.